A gente vai dar continuidade ao que a gente já estava tendo na última aula, que é o cara vem te agredir, vem te dar um soco, um strike, você vai sair, vai se defender, vai esquivar, vai se defender e vai bater. Automaticamente, quando você fizer isso, o outro agora vai começar a treinar o quê? Ele bate, recebe e rola. Ele bate, recebe e rola. Então agora o treino vai ser eu esquivo, bato e aí ajudo você a receber e a cair e rolar, tá bom? Então, ele vem, eu posso ir tomando banho, lembra de eu tomando banho, penteando o cabelo? Então você tem penteando o cabelo ou você tem passando a mão no rosto, não é? São todos esses golpes que a gente vai apelidando, mas que tem um significado, tem por quê, né? Aqui você pode jogar para cá também ou pode jogar para cá e aí você pode bater, 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 bater de várias formas, tá? Então hoje nós vamos treinar quem? Ele. Vamos treinar ele. Aqui a gente está treinando já esquiva e batendo e agora a gente vai treinar a parte dele. Está batendo, recebendo e rolando, tá? Então agora ele vai vir, bato, eu bato, bum! E ele rola. Ele vem, eu venho para cá, bateu. É só isso. É bem básico o nosso treino. Só que eu quero que vocês variem aqui, ó. Pá, bateu. Se eu bati, beleza. Eu posso bater aqui. Você viu que ele nem... Pô, bateu. Nem cair. Não, vamos treinar agora. Mesmo eu fazendo isso aqui, ele cai e rola. Tá? Para que vocês comecem a acostumar um pouco de vocês no chão, no rolamento no chão. Ah, detalhe, o sistema rola no chão, viu? A gente não usa tatame não, tá? Aqui no Brasil são poucos os instrutores que tem tatame na academia. Aqui na nossa academia não tem tatame não, é no chão, tá bom? Exatamente para que você possa se acostumar com a realidade. Quando você na rua, para que a gente derrubar, não vai ter um tatame ali para você poder rolar. Vai ter chão, um cascalho, um cheio de desníveis, né? Então, você tem que estar preparado a amortecer o seu corpo, o impacto na queda, tá bom? Tá bom? Então, vamos lá. Mais uma vez, vem para cá, ó. Joga para lá. Tá bom? Agora a gente vai fazer, como sempre, da forma rápida para você ver. Vamos lá. Tá tudo bem, Antônio? Tudo bem. É, para mostrar para os caras a realidade, a velocidade, às vezes a gente pena um pouquinho, né, Antônio? Né? Gostou? Muito bom. É isso aí? Legal? Você recomenda para a galera? Bastante. Não machuca, pode treinar. O chão é seu amigo. É isso aí. O chão é nosso amigo no sistema. Se você gostou, deixe um like no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Acione o sininho para você receber novas atualizações, essas filmagens que a gente faz aí no canal. Tá tudo bem mesmo? Tá cansado, né? Foi muito rápido, né? E também, não esqueça de compartilhar com seus amigos, ok? Eu faço um convite para você. Quer conhecer o sistema? www.sistemabrasil.com.br Veja os locais de treino, por onde treinar. Tem um ícone lá no site, onde treinar. Lá você pode escolher os locais de treino. Você pode escolher fazer uma aula gratuita. Todo sistema, a primeira aula, é gratuita. Então, não se preocupe. Você não vai pagar nada. Você vai poder treinar com a gente. E você vai ser muito bem-vindo também. Tá legal? Então, pessoal, até a próxima. Se Deus quiser. Um abraço.